Fala galera, beleza? Aqui é o Léo e galera, tamo trazendo pra vocês mais uma vez um vídeo de Overwatch, beleza? Se você gostar do vídeo não esquece de curtir, comentar e compartilhar, beleza? Bom, começamos aqui a partida rapidinho, esperar aqui, é um dominação de território E se você não viu os vídeos anteriores, confere lá que tá muito da hora também, beleza? Se você é novo no canal não se esquece de se inscrever também, isso ajuda bastante o canal a crescer E compartilha também que ajuda a divulgação, né? Bom, esperar uns 30 segundos aqui marotamente Galera, tamo com um soldado 76, tá? E conforme for decorrer do jogo aqui, a gente vê se a gente vai trocar ou se a gente vai direto com ele também Aí depende da partida, tomara que nosso time fique bem E se vocês quiserem algum jogo específico, deixem aí nos comentários pra ver se já fica bom o conteúdo do canal E aí, vamos ver o que vai dar mais pra frente, beleza? Então, começou aqui, vamos ver, tem os caras aqui já, todos armados, tudo bonitinho Vamos ver quem tá campeirando aqui, pelo menos estava, né? A Tracer, beleza, vesgo ao extremo Vamos aqui Eita porra, fiz merda Fiz merda, fiz merda, fiz merda Comecei mal pra caramba, não devia ter feito isso, foi meio idiotice Eu achei que só tinha a Tracer ali, mas, né? Idiota Bom, bora lá Destruí uma barreira aqui, marotamente Matamos um e morremos Vacilei, vacilei, vacilei Gostoso Oi Vacilei legal Bora lá Vamos dominar esse território aí Vamos dominar o primeiro aqui Pra depois a gente ganhar Conseguir dominar o segundo também Alguém precisa de cura? Beleza Vamos lá Ainda não Beleza Curando aqui Você está na minha mira My Tracer Eu queria fazer isso de olhos fechados Tamo aqui Beleza Deus, estou perdido Caraca Estou perdidão Vamos aqui Pegar o território Não vou morrer não Vou morrer não Ah, tem alguém atrás Mas morrer Beleza Beleza Trocar de personagem aqui Vou com o Hanzo Ver se eu consigo me dar bem Melhor com ele E vamos dominar Esse primeiro território aí A gente tem dois minutos Tomando ponto Relaxem Eu dou conta Vamos ver Vamos ver Caiu ali Foi de bobeira Vai Ah Vagabunda Ah Vacilei A escada na realidade Não fui nem o que vacilei Mas tudo bem Pelo menos levamos dois Ou três Sei lá Vamos dominar o território Primeiro Dominamos Agora o B O B Bora Já vou até Ir por outro lugar aqui Tentar fazer alguma Tática Ou não Vai que aparece algum inimigo Por aqui Ainda Mas acho difícil Vamos aqui agora Objetivo B Vamos lá Acertamos Tem escudão lá Escuderia Ninguém Ninguém se esconde Da caça Porra Aí Beleza Grupar aqui Para os caras Tomar Galera Vamos dominar Esse ponto aqui Galera Vamos dominar Vamos dominar Vamos dominar Dominar Dominamos Dominamos Essa foi de boas Essa foi de boas Não joguei muito bem Mas É É Melhor do que perder É uma partida rápida O inimigo não jogou muito bem Isso foi bom Ainda bem Aí foi de boa Beleza Vou voltar aqui Bom galera Foi isso Vídeo rapidinho Se você gostou do vídeo Não esquece de se inscrever Curtir Comentar E compartilhar também Compartilha com os amigos Pedem para eles fazerem a mesma coisa E se você não viu os vídeos anteriores Não esquece de ver Beleza Vou ficando por aqui Muito obrigado Até o próximo vídeo E valeu